Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, vocês acreditam que estamos sem internet? Aí eu ia gravar outras coisas que demandam internet, tipo TikTok, Instagram. O único que não demanda internet pra gravar é o YouTube, então vocês foram beneficiados com um videozinho. Bom, não dá pra fazer nada, então eu vou gravar os pedidos do site. Você tá fazendo live da Shopee com o seu celular, né? Tô logando a internet do meu celular nesse, e aí que eu vou fazer a live. Da Shopee, gente. Tipo assim, não tem internet, não dá pra despachar pedido, não tá fazendo nada. Nada, e como é que tem internet igual a zero. Ai, como é que ela tá fazendo live? Quem quer dar um jeito, né, gente? Maravilhosa, retirando o seu próprio celular. Bom, vamos ter o que é a pedido. Gente, olha o pedido da Maria, que lindo. Temos aqui estojinho transparente, mostrei ontem ele no vídeo do YouTube também. Isso aqui também que chegou de novidade, claramente. A Maria fica de olho nos nossos, na nossa abinha de novidades do site, garantindo tudo. Isso aqui tem reposição. E simplesmente o caderno inteligente, lindo, Ice Grey, gente. Tô apaixonada por esses discos transparentes. Maravilhoso. E claro, fitinha de 12 metros. Bom, pedido da Clara, temos aqui o suporte pra washi-take. Como isso aqui já tá aqui na parte de que já foi bipado, eu não posso mexer muito, porque corre o risco de perder, né? Porque geralmente eu gravo os pedidos quando eles ainda não foram conferidos. Então eu posso mexer, deixar fora da caixinha, porque na hora de conferir, né? A gente vê que faltou alguma coisa. E coloca aqui. Não gosto de bipar, não gosto de gravar aqui. Porque qualquer coisa que eu tirar dá ruim, porque já foi passado pela conferência. E aí temos esse suporte pra washi-tape, que ela ganhou na compra de três washi-tapes da categoria. Tá, isso aqui, eu gravei um vídeo até falando como é que você faz. Você entra na categoria lá do site promoções, promoção washi mais suporte. Adiciona três washi-tapes da categoria no carrinho e adiciona o suporte. A cada três você ganha um suporte. Ilimitado. A cada três um suporte. E o brinde, gente, é no valor de R$35,00. Vocês têm noção? É muito bom. Ó, chegou reposição dessa borrachinha que eu amo, que é a Spring. Nosso famosinho queridão Unicoffee, que eu vou pedir reposição dele. A gente vai para o próximo lote. E aqui temos um monte de caneta linda. Ai, é igual a minha, Lilac Fields. Maravilhosa. Gente, isso aqui, eu e a Barbara também gravamos pro YouTube mostrando aqui pra vocês. Isso aqui fica a coisa mais perfeita no papel. Sério, fica muito lindo. Isso aqui é um dos clipezinhos mais lindos que a gente tem. Esse aqui foi o pedido da Clara. E esse aqui, deixa eu ver, pedido da Maria Eduarda com suporte, outro suporte transparente. Caneta Microline ou Microline da Compactor, que é uma caneta ótima e tem um ótimo custo-benefício. E, gente, isso aqui também é super legal, olha só. É pra você adesivar pote. Pote de tempero, pote de arroz, sabe? Aí é tipo louzinha. Você coloca aqui giz ou giz líquido que a gente tem aqui na papelaria. E aí você escreve e deixa tudo organizadinho na sua casa. Esse aqui é o pedido da Denise. E ela é retirada aqui de Jardim Camburi mesmo. Que as pessoas podem retirar aqui no estoque sem custo adicional. E temos aqui duas fitinhas de macarrons. E, gente, olha esse kit de Estabilo. Que coisa mais linda que ela comprou. Quarenta. Quarenta canetas da Estabilo. Eu amo. E esse conjunto tem umas cores muito especiais. Assim, esses azuis escuros são lindíssimos. O pedido da Gabriela também vai ser pra retirada. Mas na nossa loja física da Praia do Canto. Essa caderneta janelas pollen da Cícero. Ela está com um precinho mara no nosso site. E esse aqui, deixa eu ver. É o pedido da Jaqueline. Tá indo para a Praia Grande, São Paulo. Olha só. Temos aqui esse marcatez. Esse corretivo em fita. Temos aqui. Ah, isso aqui, gente. Essa caneta Fine. Tem um precinho sensacional da BRW. E eu tinha até falado com a Bárbara que a gente tem que voltar a mostrar aqui, gente. Porque você tem um precinho ótimo. Acessa o site pra vocês verem. Ela arrasou. Estabilo Boss preto. Caneta Frosch, gente. Caneta Frosch vai sair de linha. Socorro. Novecentos centavos, assim, individual. Ou cinco e cinquenta. O blister com três. Tem o Oil Pastel. Colinha em bastão slim. Adoro esse Kit Officer. Olha só, que lindo. Dadinho. Ah, tem aquela caneta. A gente tem que ter. Esse aqui é tipo item obrigatório. Também temos compactor, ó. Caneta da compactor. Adorei. Ah, esse caderninho aqui também. É lindo, né? Todo no rosezinho. Arrasou. Esse aqui é o da Filomena. E está indo por Sedex pra São Paulo, capital. Temos aqui canetas Mentos. Ó, caneta Spiro Clean maravilhosa. BPX. As canetas da C são muito boas, gente. As são esferográficas com precinho ótimo. São muito boas. Essa caneta preta da Moline, pelo amor de Deus, gente. Esse aqui é item obrigatório. Essa é aquela rola que eu mostrei pra vocês daqui do YouTube. Já sabem. Brindezinho. Ficha preta. Ótima essa aqui quadriculada. E esse ficháriozinho do Mickey. Lindo. Olha só como é que ele é por dentro. Olha só. Tem sem pauta, quadriculado, pautado e pontilhado. Cada um de uma corzinha. E aqui embaixo tem uma cadernetinha também. Esse aqui é o da Lucimara. Indo pra São Bernardo do Campo. Olha o pastel da Pentel. Nossa, temos aqui canetas da Moline. Essas canetas são muito boas. Vão sair de linha, tá? Tive essa informação ontem. A preta, que é a minha preferida da vida, só vende agora no blister, que é o preto, azul e vermelho. A azul a gente ainda tem a unidade disponível e as neons também. Caneta de coração de diamante no rosa. Pentelclena, perfeitona. Essa borracha é muito boa. Tem aquela tecnologia Dust Free, sabe? Que não solta pelinhos. Temos aqui refil pautado da Cícero. E o refil planner pra 2024 da Tilibra. E olha quem tá aqui no cantinho. Será que a Lucimara é nossa seguidora aqui do YouTube? Sabe o que que eu esqueci? Deixa eu colocar isso aqui. Bora colocar. Colocar adesivinho, 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 adesivinho aqui embaixo. Nos daqui de cima também. Ó, frost azul a gente só tem agora também no blisterzinho assim com três. É a caneta esferográfica mais baratinha e mais gostosa do site. O blister assim, um triozinho com preta azul e vermelha tá esgotado no site. Então esses daqui devem estar reservados pra pedido principalmente do Cube. Mas vou pedir pras meninas conferirem o estoque. Porque pode ser que esteja com o estoque errado. Eu subi lá na minha sala e peguei essa caneta que eu tanto falo pra vocês, gente. Eu simplesmente sou apaixonada por essa caneta. Eu amo. Eu acho que a minha letra fica linda nela. E ela vai sair de linha, né? Mas eu já achei uma que eu tô amando também. Que é essa daqui, que é a Roller. Que vocês sabem, né? Tá toda vez aqui. Essa caneta eu tenho muito apego a ela, gente. E, assim, eu tinha... Essa aqui tava perdida. Eu achei ela por acaso lá em casa. Fiquei super feliz. Tá até gata. Não tô economizando, né, gente? Mas, assim, ai, dá uma dor no coração. Mas essa aqui da Molinha eu tô gostando muito também. E também é da Molinha, né? Ela é realmente muito boa. Real. Real oficial. Muito boa. Então, assim, pelo menos eu achei uma nova caneta favorita pra chamar de minha. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até amanhã.